E aí pessoal, beleza? Eu sou o Matheus, eu tô aqui com o Gabriel hoje no apartamento decorado do empreendimento Soft Jardim América. Será localizado no Jardim América, aqui na cidade de Goiânia. O empreendimento será completo, com plantas de 117 metros quadrados e no caso desse apartamento aqui, de 60,28 metros quadrados. Apartamento decorado, estamos na central de decorados aqui da construtora, da incorporadora. O Gabriel tá ali filmando a gente aqui, me filmando, né, pra apresentar o apartamento. E aí Gabriel, beleza? E aí Matheus, e aí pessoal, beleza? Espero que gostem desse apartamento aqui, que tá sensacional. E aí Matheus, gostamos demais, né Matheus? Gostei demais desse apartamento aqui, de 60,28 metros quadrados, sendo dois quartos, com uma suíte, mais um banheiro social. O Gabriel daqui a pouco vai mostrar em detalhes aqui pra vocês, aqui é o acesso, tá, que dá na suíte, lá no fundo. À esquerda aqui, logo, temos o banheiro social. E à direita foi feito um outro quarto aqui, que pode aproveitar também como um home office. Daqui a pouco o Gabriel entra em detalhes pra vocês. Gabriel, o que você achou aqui da parte da sala, integração da sala com a cozinha? Gostei demais aqui, ó. A gente pode ver a sala ali integrada aqui, ó. Todo o espaço da sala, a gente vê ali a entrada do apartamento, sugestões decorativas aqui de armários, né? E aqui a gente tem a cozinha, né Matheus, integrada aqui com a sala. Isso mesmo, a cozinha integrada com a sala, mas foi feita essa divisória, divisória aqui em vidro, mesclando aqui também com a parte de madeira, bem legal mesmo, vidro com madeira. O Gabriel falou bem mesmo da parte de marcenaria, na cozinha e também na área de serviço, bem legal, cooktop aqui. A parte do forno, geladeira, marcenaria embaixo também da bancada, bem legal. Sugestões decorativas interessantes. Aqui a porta de acesso do apartamento, porta de entrada. O projeto de iluminação aqui ficou interessante. Apartamento de 60,28 metros quadrados. Uns espaços aí muito bem aproveitados, né Gabriel? Pois é, eu gostei demais. Você pode ver aqui os espaços, a sala, a integração com a cozinha, sugestões decorativas, pessoal, aqui, ó. Os armários, a mobília. Então comentem aí o que você está achando da decoração desse apartamento e da divisão de ambientes também. Eu e o Matheus gostamos muito. Um apartamento compacto e bem luxuoso, né Matheus? Isso, e tem um detalhe importante. O Gabriel vai mostrar para vocês a parte da varanda-balcão. Mostrando ali um pedaço da varanda-balcão. Aqui é a área de serviço. A área de serviço, vocês olhando em detalhes, que ficou integrada com a cozinha, mas pode colocar aqui uma divisória, né? Deixando aí, separando a cozinha da área de serviço. A parte da varanda-balcão é interessante, porque ela entra muita ventilação natural, iluminação natural para dentro do apartamento. O Gabriel mostrando em detalhes para vocês. Muito legal aqui a divisão dos espaços desse apartamento, do Soft Jardim América, que será localizado no Jardim América, né? No setor Jardim América aqui na cidade de Goiânia. Então, pessoal, já se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas também, e mande para a sua família, né? Um apartamento bem interessante aí, você tendo ideias de o que você pode aproveitar no seu apartamento, tá? Então, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho também, para receber todas as notificações. O Gabriel vai mostrar para vocês, em detalhes agora, esses dois quartos com o banheiro social. Esse acesso aqui, tá bom? Eu vou mostrar em detalhes para vocês. Fiquem com ele aí. E aí, pessoal, beleza? A gente vai continuar a visita aqui agora, nesse apartamento decorado, que tem vários detalhes incríveis. Espero que vocês estejam gostando aí, de detalhes do projeto, decoração, mobília. E também a gente lembra que, as empresas aí, marcas, produtos, que quiserem divulgar aí, o seu produto aqui com a gente, é só entrar em contato, nosso número vai estar na descrição do vídeo, beleza? Agora a gente vai mostrar aqui para vocês, os dois quartos. Vamos começar ali pela suíte, né, Matheus? Começando aqui pela suíte, aqui é o acesso, eu tinha falado para vocês no início do vídeo, e olha o tamanho da suíte, Gabriel. É, realmente, a gente tem uma suíte bastante grande aqui, bem espaçosa, vocês estão vendo aí os detalhes, pessoal. A gente vai mostrar aqui para vocês, os detalhes da iluminação, essa suíte que tem a iluminação, realmente, que chama atenção, muito bonita, a iluminação valoriza muito os ambientes, né? Então aqui a gente tem também, o painel, esse painel verde, que eu gostei demais também, combinando ali com o espelho. E a iluminação ali dos dois lados, embutido ali, logo atrás, os pontos de iluminação no teto também. Tudo isso valoriza demais o ambiente. E de cá o painel, né, na verdade é o painel aqui, é o papel de parede, foi feito papel de parede com a televisão, lembrando que tem um ponto de ar-condicionado também. E de cá, pessoal, a gente pode ver que tem esse espaço aqui para os armários, né? Então, um bom espaço aqui para armários, na suíte. E o banheiro, vocês vão poder reparar, que é um banheiro bastante espaçoso. Esse lado aqui, que é onde vai ser a porta do banheiro, no projeto, projeto original proposto pela construtora, e a alvenaria do outro lado ali. Aqui fica mais fácil para que a gente possa visualizar o banheiro, né, Matheus? O banheiro é realmente bem espaçoso, né? Muito espaço aqui na suíte, um banheiro bem agradável, aqui vocês tendo ideia, a parte de uma arcenaria embaixo da bancada, essa bancada aqui em Bé de Bahia, o marmo de Bé de Bahia. E, pessoal, interessante também, a parte ali da esquadria, da suíte, com a persiana já embutida, né, Gabriel? É, aqui a gente tem as esquadrias, vocês podem reparar, isso aí valoriza muito também, o apartamento. Esquadria em ilumínio. Exatamente, a esquadria ali, vocês podem ver, todos os detalhes. E aqui, a gente continua, ainda tem um segundo quarto, eu gostei muito. Essa aqui é uma sugestão, né, que foi feita aqui nesse decorado, uma sugestão de mais integração do quarto, aqui no caso foi feito um office, integrando o office um pouco mais com a sala aqui, com esse vidro. Então, eu achei interessante, você tem a opção também, de seguir o projeto, que seria com alvenaria, né, o quarto fechado, mas eu gostei muito dessa sugestão aqui, às vezes você está na sala, e quer um espaço para um office, né, então esse office aí ficou bem charmoso, bem bonito, com a decoração aqui também. Já tem a mesa aqui, né, Gabriel, com a cadeira, um bom office aqui, e também eu acho que pode ser aproveitado, no caso desse decorado aqui, pode ser aproveitado o office, vocês verem detalhes, e também tem a cama aqui, né, pode ser aproveitado também, acho que como um quarto, e como um office mesmo. É, aqui é um office, que aí foi feita a cama ali no canto, e eu gostei muito desse armário aqui, com essas prateleiras, esse nicho, que tem aqui, deixa eu só mostrar aqui, vou passar aqui para mostrar para o pessoal, essa iluminação aqui, embutida ali em cima, e aqui também, nas prateleiras, olha só o charme, pessoal, esse armário amadeirado aí, com os nichos, a decoração aí, pode colocar seus livros também, eu gostei demais aqui, dessa ideia decorativa, eu gostei muito da iluminação, da mobília, de todos os armários também, né, Matheus, ficou excelente. Isso mesmo, ficou muito legal mesmo, apartamento, incrível aqui, vocês olhando em detalhes, cada ambiente, muito interessante mesmo, e pessoal, lembrando, que será entregue, tomada USB, na suíte, e também na sala, tá, um ponto aí, interessante, para lembrar vocês. Matheus mostrou aqui também, o banheiro social, vocês viram aí em detalhes, aqui, é um apartamento, com a configuração, em dois quartos, sendo uma suíte, aqui você pode fazer o office, né, a configuração da planta, seria o segundo quarto, e o banheiro social, tá bom? Então, uma planta realmente, muito interessante, espero que vocês tenham gostado, da visita aí, a esse excelente apartamento, decorado, se inscreva no canal, deixe o like, e até a próxima, valeu pessoal!